Então, hoje, nosso Amas de Responde vai falar sobre uma questão muito importante, que é sobre a questão do Pachakarma, Rassayana e, como é o nome disso? Vajkarana. Bom, então, no Ayurveda existe uma questão muito importante, que é o processo de desintoxicação. Em breve eu vou lançar um vídeo sobre limpeza do fígado e da vesícula. Esse limpeza do fígado e da vesícula é um tema que aparece muito nessa questão do detox e que as pessoas falam bastante. Eu ia lançar antes dessa transmissão de hoje, mas não deu. E a gente vai falar sobre o propósito do Pachakarma, sobre o propósito do Rassayana. E sobre o propósito do... como é o nome disso? Vajkarana. Então, no Ayurveda, o processo de desintoxicação tem uma função, que é fazer com que a gente tenha a maior capacidade de receber as informações que a gente vai receber e metabolizar elas adequadamente. Então, nesse sentido, no Ayurveda, a desintoxicação não é um processo final. Desintoxicação é um processo inicial. Sempre que você vai fazer Pachakarma, e Pachakarma significa, classicamente, cinco processos de desintoxicação. Pachakarma são cinco pachakarma nesse sentido, são de lidar com os restos kármicos, né? A gente, nessa semana, estava aqui dando o curso de psicologia védica em Campo Grande. Aguardem em algum momento. Vai chegar no YouTube. E aí, a ideia é fazer essa limpeza dos processos de intoxicação metabólica que existem. Mas, para se fazer esse processo de desintoxicação, a primeira coisa que o Ayurveda faz é melhorar a capacidade metabólica. Então, antes de você entrar num programa de desintoxicação, a gente entra num programa de preparação para o programa de desintoxicação. Isso a gente chama de Amapachama, que é o processo de preparar o nosso metabolismo para receber uma quantidade muito grande de óleo que vai ser o meio de dissolver a intoxicação metabólica. Então, a primeira coisa para você, digamos assim, pegar o seu Pachakarma, o seu treino do Pachakarma, é se preparar com passaporte, etc. Existe toda uma preparação para o programa de desintoxicação do Ayurveda, que é fazer com que você tenha capacidade de digerir uma quantidade nada agradável de óleo. Pode ser óleo de gerim, pode ser de guia, pode ser várias versões normalmente medicadas, para que você tenha uns 3, 5 dias, 7 dias de saturação de óleo, que tem uma função que é pegar o material metabólico tóxico que está incrustado nas células e que está, digamos, difícil de soltar, e jogar esse óleo como detergente, porque essas toxinas amas são lipossolúveis e o óleo tem esse papel de, digamos assim, dissolver a intoxicação metabólica. Daí, o que acontece é que a gente passa pelos programas de purgação, que é o Vamana, que é a emese terapêutica, o vômito terapêutico, o Viretina, que é a diarreia, a caganeira terapêutica, e o BASE, que é os programas de enema, tanto os com óleo quanto os mais cálcicos de limpeza com erva, etc. Esses são 3. O 4, a princípio, é um que você põe óleo no nariz, e aquilo pode ter, digamos assim, um efeito bastante intenso no teu sistema metabólico. E o 5º é, aí varia, mas uma das versões é sangrias terapêuticas, onde isso é muito usado para problemas de pele, etc., que é o chamado de Raktamoksha. Então, classicamente, o Ayurveda descreve Vamana, Viretina, Bhasti, Nássia, Raktamoksha, como o Panchakarma no sentido estrito, que você faz essa pré-preparação de uma pachana de fazer com que teu agne fique pronto para digerir uma quantidade grande de óleo, você saturar teu corpo de óleo, você fazer os processos de desintoxicação, eventualmente saturar de novo, fazer outro processo de desintoxicação, coisas que podem levar algo em torno de 30, 40 dias no período que a gente chama de operatório. E no período preparatório, que é purva inicial, pode ficar uma semana, 10 dias, etc. Bom, aí depende. Aí no final disso tem o período pós-operatório, que é quando a gente vai pegar o processo metabólico da pessoa que está, digamos assim, muito tênue, muito frágil, e restaurar a capacidade metabólica, que é uma questão bem importante. Que, por exemplo, estava atendendo esses dias uma pessoa que fez um programa de desintoxicação, e a princípio, depois, o sistema metabólico dessa pessoa ficou tão ferrado que essa pessoa teve muitas dificuldades digestivas, foi bem caótico assim. Então, existe um período pré-operatório, como o doutor Gui gosta de explicar, eu acho uma forma muito boa de explicar, um período operatório e um período pós-operatório. No momento em que você faz, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, que você faz qualquer cirurgia, você depois que termina a cirurgia, você não sai dali andando para fora do hospital. Você tem que ficar um tempo permitindo que seu corpo se recupere. E esse processo é o chamado de processo de restauração do acne, onde a gente vai comendo umas coisas assim, muito fáceis de digerir. Basicamente, coisas bem líquidas e caldos e etc. Aqui não cabe muito explicar cada detalhe e fazer com que a pessoa tenha uma capacidade grande de voltar até a capacidade de estima. Então, o programa de Panchakarma, que é nesse sentido estrito que eu falei, ele é muito utilizado no norte da Índia. No sul da Índia, não é utilizado dessa maneira tão frequente. Ele é feito mais com oleação externa, com mais procedimentos de massoterapia, de abeanga e, eventualmente, com o uso de decortos que fazem com que o processo de limpeza seja feito de uma maneira mais suave e mais contínua. Então, nesse lugar, a gente tem uma forma que pode levar de 10, 15 dias até 30, 40, 50, 60, 90, infinito não, mas no máximo seria seis meses, o mais radical de todos, mas dificilmente iria passar de 40, 50 dias, até porque fica bem caro e é bastante cansativo, que é o programa de desintoxicação no Ayurveda. Então, qual é o objetivo do Panchakarma? É fazer com que você entre num processo de metabolização do material metabólico tóxico, que a gente chama de ano, cultivado ao longo da tua vida inteira, e também do material metabólico mental tóxico, que é, por exemplo, emoções e sensações, impressões e memórias que estão mal digeridas pela sua mente. Nesse sentido, a gente tem um processo que, muitas vezes, o Panchakarma é mais um desafio psicoterapêutico do que, eventualmente, você chegar lá e vomitar. Mas as emoções que você vivenciar quando você vai vomitar ou quando você vai ter o processo de purgação intestinal e etc., muitas vezes fazem parte de um processo de terapia, um processo de limpeza muito mais intenso. Nesse sentido, é muito importante, junto do efeito terapêutico externo, ter uma prática de yoga, uma prática de mantra, uma prática onde você vai, a cada dia, estar fazendo um pouco de consciência sobre esse material, digamos assim, tóxico no nível mental. Ok? Então, por isso, no Ayurveda, sempre que a gente vai fazer um processo de desintoxicação, por enquanto eu estou falando só da parte do Panchakarma, depois eu vou falar do Hora Sayana e do Vadi Karana no próximo vídeo, a gente tem uma questão fundamental a ser resolvida, que é o agravamento de Vata. A gente, sempre que está fazendo desintoxicação no Ayurveda, por definição, a gente precisa agravar o Vata, o que significa que o nosso corpo fica mais leve, o que significa que o nosso submetabolismo tende a ficar mais instável, que ele tende a, muitas vezes, ficar mais ressecado, que ele tende a ficar, muitas vezes, mais frio, os atributos de Vata. E, para isso, a gente sempre, ao mesmo tempo que está fazendo com que o corpo fique mais leve, para digerir ama, para digerir toxina, a gente mantém o pé no chão, fazendo procedimentos de compensar esse agravamento de Vata. No Ayurveda, a gente consegue fazer desintoxicação e manter a pessoa saudável por dois motivos. Três. Um, porque a gente tem o conceito de Agni, que é o conceito de capacidade metabólica e, digamos assim, dentro dele, de alguma maneira, tem a capacidade de resistência ao esforço, bala. O outro é porque a gente tem o conceito de que o Vata vai agravar e que, a princípio, isso não é uma coisa que você pode deixar solta, senão a gente anda, a pessoa para de funcionar, senão a pessoa tem vários problemas, senão a pessoa vai ficar muito ansiosa, insegura, agitada, sem foco, etc. E três, que o programa de Pantiacarma não é exatamente uma medida final. Isso é o que o Ayurveda é absolutamente, digamos assim, anos-luz à frente, de todos os programas de desintoxicação que o ocidente fica inventando a cada modo. No Ayurveda, o objetivo de desintoxicar é nutrir, e não exatamente só desintoxicar. O que eu quero dizer com isso? Que depois do processo de desintoxicação, depois do processo de Pantiacarma, a gente tem uma característica fundamental que é ou Rasaayana, que é nutrição dos tecidos, vou falar isso um pouco já já, ou Vatikarana, que é uma nutrição um pouco mais específica para a questão da procriação, principalmente para o aspecto de ter filhos, que é um dos grandes setores do Ayurveda. O Ayurveda tem oito grandes setores, um deles é essa parte que é chamada de rejuvenescimento, mas está muito dentro da ideia de Ayus, de longevidade do Ayurveda. Então, nesse sentido, a gente no Ayurveda não acha detox uma palavra bonitinha do tipo, ah, vou passar um final de semana fazendo um detox e tudo que eu preciso fazer é um detox, para me sentir bem. Não, no Ayurveda quando você faz detox, você agrava o vato. E se você não tomar cuidado, ele vai te dar uma rasteira na forma de ansiedade, na forma de constipação, na forma de falta de foco. Aí a pessoa fala, pô, mas eu fui fazer um detox e eu estava intoxicado, eu tirei a intoxicação, por que eu não estou melhor? Você não está melhor por conta do conceito de Vata, que é o conceito de que provavelmente o teu organismo ficou instável demais, leve demais, agitado demais, ressecado demais, com aquele programa de desintoxicação. Por exemplo, você pode supor que andar de bicicleta é bom para a tua saúde. Agora, se você fica andando de bicicleta, teu corpo vai ressecando, 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 até um limite que aquilo, digamos, passa do ponto, você tem um problema que é, você ficou com o teu corpo ressecado, ainda que a atividade física possa fazer bem. Então, o processo de desintoxicação, para concluir essa primeira parte, ele é uma coisa benéfica para o corpo, ele pode ser feito com alguma regularidade, ele não necessariamente precisa ser feito no processo de internação, de 40 dias, etc. Às vezes ele pode ser feito na tua casa. Para quem quiser, tem um curso meu, que é curso de alimentação e desintoxicação, através do Ayurveda, CAD, que está em uma das playlists lá, que no domingo eu falo sobre essa parte de desintoxicação caseira. Mas é muito importante, é extremamente importante, é imperiosamente importante, que se você vai fazer algum programa de desintoxicação, é melhor que você não faça isso só com um livro que você deu. Seja um terapeuta Ayurveda, seja o que for, é extremamente importante que você esteja com alguma pessoa, te orientando, mesmo se você for um terapeuta formado. No momento em que você se coloca num processo de desintoxicação, a não ser que você já tenha passado por, sei lá, 10, 20 vezes de programa de desintoxicação, você se auto-aplicar um programa de desintoxicação, é uma medida um pouco arriscada, porque você vai estar mexendo com o teu processo psicoterapêutico. É importante você ter alguma pessoa para te, digamos, auxiliar nesse processo, caminhar junto contigo, por mais que você já tenha feito um milhão de panteacarmas em outras pessoas, isso não é a mesma coisa de você vivenciar o seu próprio programa de desintoxicação. E no programa de desintoxicação, a gente gasta muita energia interna, é sempre bom ter alguma pessoa para te ajudar externamente, tanto para preparar as coisas, e tem procedimento que você não consegue se aplicar sozinho, por mais quatro mãos que você esteja. Tem, ok? Então, esse primeiro round a gente falou sobre Pantyakarma, com uma introdução de Rassayana e Vatikarana, que é o que a gente já vai entrar a seguir. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!